COD te colocando em Dunkirk, crossover não oficial de PUBG com COD com o CSGO no Far Cry e Fortnite ganhando alerta de riscos, tudo isso muito mais agora no Central Point. Antes de começarmos as notícias, já foi dar uma checada nas gameplays em Coop que a gente postou no Far Cry 5 aqui na Central. Corre lá pra ver que além do Coop, também tem a primeira hora da jogatina e também a nossa análise completa pra você saber tintim por tintim as razões pra adquirir esse jogo incrível. CFT's mal lançou e já está batendo altos recordes. De acordo com o produtor Joe Nate, o título de exploração marítima e pirataria é um sucesso e se tornou o jogo mais vendido nos primeiros dias entre os desenvolvimentos por um estúdio interno da Microsoft. Inclusive, o jogo conseguiu alcançar a grandissíssima marca de um milhão de jogadores ativos nas primeiras 48 horas desde seu lançamento. É realmente ótimo ver um jogo como esse fazendo sucesso, ainda mais por ser tão divertido. E sarvelas marujos, que ainda há muita água pra ser explorada por esses mares. Ontem mesmo nós falamos sobre 300 jogos que estão em promoção pro lado verde da força. Mas isso não significa que não vamos ter os Games with Goals semanais. Desta vez no 360, temos o jogo Carros 2, que estão disponíveis entre os dias 1º e 15 de abril, enquanto no final do mês fica por Dead Space 2, entre 16 e 30 de abril. No Xbox One teremos The Witness pelo mês inteiro. E a partir da segunda quinzena de abril, até o meio de maio será Assassin's Creed Syndicate. Portanto, fiquem espertos e aproveitem, porque o jogo de graça vale até No Man's Sky. Após inúmeros pedidos dos players, a Ubisoft finalmente conseguiu confirmar que irá retrabalhar novamente o sistema de recuo de armas de Rainbow Six Siege. As reclamações seriam devido ao problema de que nem sempre os disparos efetuados são no local que a mira está, o que definitivamente não é algo que devia ocorrer. De acordo com a desenvolvedora, as mudanças foram adicionadas no servidor de testes do CID logo no dia 28, e vai até amanhã, dia 30 de março, assegurando o tanto que haverá maior precisão nos disparos, como também diminuição de headshots acidentais. Já foram testar a diferença? Comentem aí o que vocês acharam dessas mudanças. Muita gente estava pensando que, por não ter um subtítulo, o novo God of War seria algo como um reboot da franquia, mas Corey Barlog, diretor criativo do título, já explicou que não é nada disso. Barlog explicou que não dá pra jogar tudo o que foi criado como um personagem desses fora, e assim como nós mudamos, nós somos os mesmos que somos do colégio quando crescemos, e com o carecão seria a mesma coisa. Os primeiros games seriam tipo colégio, e agora que o desenvolvimento voltou após tanto tempo, os olhares são diferentes, apesar da familiaridade. O diretor completou que no jogo é possível sentir o DNA de God of War, mas ele está diferente. Pois é, gente, não foi só quem jogou que cresceu. O Spartan mais amado da Sony também amadureceu bastante com os anos. A seus postos, soldados, que uma nova DLC de COD está chegando. A Slashhammer criou uma série de mapas novinhos e experiências projetadas para levar seus players para cenários de guerras inéditos, como a icônica Batalha de Dunkirk ou a instalação secreta de foguetes alemães V2, com direito a batalhas em continentes como Egito. Haverá uma nova missão no modo de guerra, chamado Operação Husky, que incluirá a mecânica novinha de batalhas aéreas, além, é claro, de um novo capítulo para chutar as bundas nazistas zumbis. A DLC A Máquina de Guerra lançou no PlayStation 4 em 10 de abril, enquanto para o Xbox One e para o PC ainda não foi especificada. Prontos para marchar para um novo capítulo da guerra, meus povo? Far Cry 5 lançou nesse final de semana mesmo, mas seus players não perderam tempo algum para explorar as possibilidades do modo arcade. Com inspiração em outros games de sucesso, como Battlegrounds, Counter-Strike e o tão queridinho Nooketown de Call of Duty Black Ops, os usuários recriaram os cenários para se deleitarem no modo arcade. Teve até quem se tenha homenageado Resident Evil recriando a casa dos bakers, lembrando que os mapas estão disponíveis para serem jogados online. Isso sim é o que eu chamo de um crossover não oficial. Que Fortnite é um sucesso ninguém pode negar, nem mesmo as mídias mainstream da Austrália, que acabaram adotando um tom bem alarmista sobre o jogo. Acontece que em uma edição recente do programa A Current Affair, uma reportagem foi feita para alertar os pais sobre os supostos riscos do jogo para as mentes dos jovens. A reportagem afirma que Fortnite possui um tom violento e sério, e que até mesmo crianças de 9 anos estão jogando. E teve até uma psiquiatra afirmando, sem contexto algum, que os jogadores podem demonstrar aumentos em níveis de agressividade. Apesar do exagero, a reportagem serve para alertar que coisas em excesso, como videogames, podem ser prejudiciais. Isso é um fato, né pessoa? Mas poxa, de novo essa história de que videogame aumenta a agressividade? Pelo amor de Deus, já deu, né? Enfim, meu povo, para mais novidades do mundo dos games, é só ficar de olho no Central Point para todo dia. E para mais do mundo dos jogos, é só se inscrever aqui na Central. Galera, foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção e até mais.